Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Rodrigo Vieira em mais um vídeo tutorial. Bom, para quem viu pessoal o vídeo anterior que eu falei sobre o WPKli, que é como fazer a instalação de um tema utilizando comandos no terminal com essa ferramenta fantástica que é o WPKli. Também pessoal, quero agradecer o feedback de algumas pessoas que responderam. Quero agradecer também ao Daniel Antunes da PIC, que me incentivou a estar fazendo uma série de vídeos sobre o WPKli. Então eu vou estar fazendo essa série e aos poucos os vídeos vão estar sendo disponibilizados. Eu vou compartilhar os mesmos nas redes sociais, Facebook, Twitter e o Google+. Tá ok? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre como checar se nós estamos utilizando a última versão do WordPress, usando um comando. Nós vamos falar sobre temas pessoal, que é algo mais fantástico do WordPress, é a questão dos temas. Nós vamos falar sobre como instalar um tema, melhor, desde a localização de um tema, como utilizar o search, da instalação, nós vamos falar da instalação de um tema, da ativação do tema, como desativar o tema, como deletar o tema, e como verificar a listagem de temas que está dentro do WordPress. Tudo bem pessoal? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu terminal. Ok? Vou pressionar F11 aqui para deixar a tela cheia, para todos poderem acompanhar melhor. Tá? Eu vou, primeira coisa, eu vou entrar na minha pasta de cozinha, que era o projeto que a gente tinha iniciado na aula passada. Ok? Então tá. Pessoal, eu vou dar um ls aqui, ó. Aqui eu tenho o meu WordPress, né? Eu tenho aqui o core do WordPress instalado, mas eu não sei se eu estou com a última versão do WordPress. Como é que eu faço para verificar isso, né? Vou pressionar aqui CTRL L para limpar a tela do terminal. E vou digitar o seguinte comando. WP, tá? Quando você instala o WP CLI, o WP é o comando padrão do WP CLI. Core. E aí você vai digitar o seguinte comando. Check Update. Você está falando para o WP CLI. Olha, verifica, faz uma checagem para mim de atualização, né? Vou pressionar o Enter. A gente verifica aqui, ó, que ele está falando que o WordPress está com a sua última versão instalada. Ok? Bom, nós vamos falar agora sobre a parte de temas do WordPress, né? Que é um negócio fantástico que todo mundo gosta. Vou pressionar novamente F11 aqui, pessoal. Como nós estamos falando de um tema de cozinha, eu vim aqui no repositório do WordPress, tá? Eu recomendo a todo mundo utilizar esse repositório, tá? Porque se está aqui, pessoal, porque são pessoas que produzem conteúdo de alta qualidade, esses temas são temas profissionais, tá? E ao abrir aqui o repositório, eu me deparei com esse tema aqui, o FURI RECIPS. Nós vamos instalar ele usando o WP CLI, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui o nome do meu tema, que é só o que eu preciso, ok? E nós vamos fazer a instalação dele dentro do meu WordPress. Vou pressionar F11 aqui de novo. Deixa eu limpar a tela para ver se volta. Isso. Tá. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu preciso listar quais são os temas que já estão no meu WordPress. Como é que eu faço isso? WP. Nós vamos trabalhar com esse parâmetro, que é o tema, tá? E o que eu acabei de falar, eu quero listar. Então, eu vou colocar a opção WP, tem list. Eu estou falando para o WP CLI. List para mim todos os temas. Ele vai processar. E ele vai te retornar aqui quais são os temas que estão no seu WordPress. Ele vai te trazer o nome, o status, a última atualização e versões, tá? Pessoal, agora nós vamos localizar um tema, né? Então, eu vou vir aqui em WP, tema. Nós estamos falando de busca, então, search. E eu vou colocar o nome do tema que eu quero localizar, que é o Furi Recipes. É isso? Deixa eu dar uma verificada. Tá errado. Isso aqui. Ah, tá. Pessoal, é importante, quem trabalha com terminal, saber o seguinte. O espaço dentro do terminal, ele é constituído por antibarra. Se eu não colocar esta antibarra, ele vai achar que é um comando que está agregado, tá? Então, nós vamos localizar novamente. Olha lá, pessoal. Quando eu digitei o WP, tema, search e o nome do meu tema, ele automaticamente trouxe para mim uma lista com dois nomes de temas parecidos, né? O tema que eu quero instalar, pessoal, é o Food Recipes, ok? A gente pode perceber, na tabela de cima aqui, pessoal, que o tema que está ativo é esse aqui, ó. To Itin 14, tá? Bom, vamos verificar primeiro como é este tema. Eu vou digitar aqui, eu pedi para ele abrir o meu navegador, Firefox, vou digitar o URL, local host barra, o nome do meu diretório. Ele está carregando, pessoal, vocês percebem o layout do Itin 14, ok? Eu vou fechar aqui. Voltei para o meu terminal, tá? Então, nós agora vamos fazer a instalação deste tema, ok? Como é que eu faço isso? Vou colocar aqui, WP, estou trabalhando com o tema, tá? Vou colocar install e o nome do tema, da mesma forma. Food, ante barra, tá? Recipes, né? Apertar o Enter. O WordPress, ele já está fazendo para você o download do tema e já está extraindo o arquivo zip. Você percebe que aqui no terminal ele já coloca para você, ó. Descompactando o tema e instalando o tema. Ele falou que o tema foi instalado com sucesso dentro do WordPress. Se eu vier novamente, WP, tem, list, e listar quais são os temas que estão no meu WordPress agora, ó, vocês podem ver que o primeiro tema a aparecer foi o food, né? Isso porque a gente está trabalhando com ordem alfabética. Então, ele foi o primeiro a aparecer aqui, né? Só que vocês percebam que ele está inativo. Então, se eu for abrir meu Firefox, ele ainda não carregou. Eu preciso ativar o meu tema. Como é que eu faço isso, né? Se você vir aqui em WP novamente, falar, olha, estou trabalhando com o tema, eu quero uma ativação, então é activate, tá? E colocar o nome do tema. Percebam, pessoal, que agora, quando ele foi instalado, ele colocou um hífen aqui, ó, para diferenciar o espaço. Então, food, receps, receps, ok? Então, vocês estão falando, olha, WordPress, WP.clay, me ativa para mim o seguinte tema. Ok? Beleza, ele ativou. Ah, Rodrigo, você está falando sério? Legal. Então, vamos verificar. Firefox. Você pode fazer pelo terminal, ou abrir mesmo o próprio Firefox, tá? Localhost, cozinha. Ele está carregando, ó. Olha aí, pessoal. O tema já foi ativado usando o WP.clay. Fantástico, né? Poxa, Rodrigo, legal, gostei de fazer a instalação do tema, tá? Usando o terminal. Ok. Mas eu quero voltar para um outro tema. Não tem problema, pessoal. A gente, para desativar este tema e ativar o outro, você pode simplesmente fazer WP, tema. Você quer de novo ativar o tema do 14, né? Você põe, activate, tweet, tweet, for team, ok? Pressiona o enter. Ele ativou. Vou voltar aqui no meu Firefox, eu vou atualizar, ó. Nossa, que legal, hein, Rodrigo? Bacana, né? Eu também acho interessante. O WP.clay, pessoal, só um adendo aqui, um acréscimo para vocês que é importante, né? Com a computação em nuvem, pessoal, é interessante para quem quer trabalhar gerenciando os seus projetos de WordPress, né? Usando SSH e tudo mais, você pode estar utilizando o WP.clay para fazer essas configurações e ativações, né? Nas próximas videoaulas, nós vamos estar falando muito mais coisas de outros comandos de extrema importância de fazer gerenciamento de posts, de plugins, né? A gente viu aqui só o básico de temas. Eu vou estar criando mais uma outra série falando sobre temas, tá? Agora, pessoal, só para finalizar, aqui vai o último comando, para a gente, vamos supor que você queira da seguinte forma, olha, eu não quero este tema, eu quero deletar este tema do WordPress. Como é que eu faço isso, pessoal? Se você usar de novo, novamente, WP, usa lá, tema, ok? O comando delete e o nome do seu tema foi deletado com sucesso. Caso você queira verificar, WPTMList, ele vai fazer a listagem novamente, pronto, está lá. Ele não está mais dentro da pasta WPTEMS, WPContent, ele não está mais lá, tá? Pessoal, quero agradecer novamente a todo mundo aí, tá? E eu vou estar fazendo essa série do WPCLI. Eu pretendo futuramente, pessoal, para quem gosta de estar utilizando o terminal, quer estar aprendendo mais, se aprofundar mais, eu vou fazer uma série de como utilizar o VI, né? Ou o VIN, que todo mundo costuma chamar. A como trabalhar com desenvolvimento utilizando o VIN, né? Fazer a instalação de plugins, igual o Emet, que todo mundo utiliza. Deixar o VIN um pouco melhor que o famoso Sublime Text, ok? Eu já venho trabalhando com o VIN, já, no no meu computador, e tenho achado fantástico, né? Todos os recursos que eu vejo dentro do do VIN, tá ok? Pessoal, obrigado aí, obrigado pela força, tá? Um forte abraço aí. Tchau, tchau a todo mundo aí. Quem gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha nas redes sociais, faça os seus comentários, ok?